Para realizares um teste no Moodle, clicas sobre o recurso Teste e em seguida no botão Responder ao teste agora. Repara que alguns testes poderão permitir mais do que uma tentativa e serás avaliado sempre pela tua melhor tentativa. Clica em Responder ao teste agora e em seguida aparecem as perguntas em sequência. Repara que este teste tem 4 perguntas. Poderás ver o teu progresso à medida que tuas preencher. Para responder às questões basta selecionar as opções que considerares mais corretas e clicar no botão Página seguinte. E se levar-te-á à pergunta seguinte. Repara que as questões que já preencheres estão aqui selecionadas, mas podes sempre voltar atrás para o pé. Estes testes não são temporizados. Por isso, preenches com calma, analisa as perguntas e consulta a informação que necessitares para fazeres o teu teste. Quando terminares a tua última pergunta, clica no botão Terminar tentativa. E podes ainda, se achares que há alguma questão que te correu mal ou estás em dúvida, voltar ao teste para tentar novamente. Se achas que está tudo correto, então clica no botão Submeter tudo e terminar. O sistema avisa-te que não poderás alterar respostas a este teste, uma vez que submetes. Podes cancelar ou podes avançar submetendo. Em seguida, o Moodle dá-te logo a tua avaliação. No meu caso, não foi grande coisa. Bem como quais são as questões que tu acertaste e que tu errastes. E podes sempre consultar todo o teu teste para verificar a tua avaliação. Clica em Terminar a revisão. E podes, se a tua avaliação não foi aquela que desejavas, voltar a tentar fazer novamente o teste. E será que consigo fazer o meu teste no telemóvel? Claro que sim. Na aplicação Moodle, toca no teste. E em seguida, inicia uma tentativa de resolução. Responde às perguntas, selecionando a opção que considerares mais correta. Toca em Seguinte. Para passares à próxima pergunta, depois de responderes à anterior. Quando terminares de responder a todas as perguntas, podes ainda voltar a tentar novamente. Caso tenhas dúvidas sobre alguma pergunta que te tenha corrido menos bem. Se achas que está tudo correto, tocas em Submeter Tudo e Terminar. E em seguida, podes fazer a revisão da tua prova. Bem como saber logo qual foi a avaliação que tivestes. E em seguida, podes fazer a revisão da tua prova. E em seguida, podes fazer a revisão da tua prova. Obrigado.